Ia Lodei, Ia Lodei Mamãe Oxum, não vá me dizer que isso é tão comum Não existe amor que alucine assim Minha Oxum, não deixa de cuidar de mim Momento algum Ia Lodei, Ia Lodei, Ia Lodei Ia Lodei, Ia Lodei, Ia Lodei Ia Lodei, 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 I Já sabe o segredo que mora no fundo do seu olhar Um olhar de mulher Yalode, olomi man, olomi maior Yalode, yalode a Yalode, olomi man, olomi maior Yalode, yalode a 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 Yalode, olomi man, olomi maior Yalode, yalode a 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 Yalode, olomi man, olomi maior Yalode, yalode a Yalode, yalode a Amém.